Ah, tem que ter uma mão Porra, mano, de onda que a gente tomou aquele tiro, cara Tem um cara morto ali, ó É, pois é É onde eu achei que era um player, mano, era Achou um sniper, achou um sniper Onde? Ali, ó, deitado Nossa Tô vendo Caraca 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 Eu vi Ah, porra Daí tinha uma barret, mano Oh, não deu vontade de dar pegar, mano Oh, no jato Foi o jato ou o helicóptero, né? O helicóptero Caraca Pois é Pô, foi cagado, hein Olha lá, estão descendo Nossa Não, não, não deve ser o único lá Não deve ter mais É o little bug, é o little bug, é o little bug N1000 É Se ele vim pra cá, mano Nossa, mas o cara pilota que é uma deli- Caraca Nossa Se auto-explodiu É Ele mesmo foi exposto e explodiu Ele se matou, mano É, mas fica com a deli- Ó, mas o item, o item, o cara deixou o item lá, ó Ah, ele tinha, não, não tinha nada de bom, era só um metadeiro Um, então... E aí E aí E aí E aí